Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, maternal Mais uma manhã se inicia, um beijo, um cheiro no coração de vocês Saudades da Proaline e da Proaíris Em breve estaremos juntos, né? Não vai demorar muito e nesta manhã vamos começar fazendo uma oração Senhor meu Deus e Eterno Pai, muito obrigada, ó Deus, por mais um dia de vida Porque deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou Guarda a nossa família, guarda a nossa parentela Que nossa semana seja abençoada em nome de Jesus Vamos começar nossa aulinha de linguagem Cantamos uma historinha nesta manhã Que fala sobre a rã lutadora, né? Uma rãzinha que é verdinha que vive na água Três rãs, apanhadas em vários charcos Tinha sido colocadas em um recipiente vazio e profundo Dali garantia o seu caçador, não poderia escapar As três entraram em acordo para se salvarem em equipe Depois de muitas tentativas, conseguiram soltar para fora do recipiente Mas com tão poucas sortes que foram cair no outro menos fundo Mas cheio de leite Agora quem mais precisava de solidariedade e ajuda Porque estavam cansadas Cada uma tentou salvar-se por sua conta e tomou uma postura diferente A mais velha, já com poucas energias e pouco acostumada ao esforço Viu que não tinha solução Teria de esperar ali a sua morte Desanimada, ficou quieta e pouco a pouco foi afundando Até que se afogou no leite A segunda, mais intelectual Começou a fazer estudos matemáticos sobre as distâncias e as energias E a filosofia sobre a vida, a morte e os riscos A solidariedade e a importância da experiência e circunstâncias diversas Entre tantas ideias, foi afundando também Pouco a pouco, antes de se afogar Ainda pôde dizer O importante na vida é saber quando a morte chega A terceira, mais jovem Com grande vontade de viver Não refletiu muito Agitou-se e revoltou-se contra a sua sorte E tanto se mexeu e lutou Que o leite, sacudido por tantos movimentos Se tornou manteiga A rã salvou-se, descansou tranquila um momento E lamentou que as outras companheiras não tivessem feito o mesmo que ela O leite seria convertido em manteiga com menos esforço Com menos esforço e salvaria-se as três A seguir, deu o maior salto da sua vida Nunca se valoriza tanto e nunca sentirá tanta força Então aqui está falando que nós não podemos desistir nunca Dos nossos sonhos, dos nossos objetivos E temos que lutar sim, né? Até se estivermos mesmo doentes Temos que lutar até o último instante O último segundo pra sobreviver Então a moral da história é essa Perseverar e não desistir nunca, né? E assim eu vou estar revisando assim as vogais Nesta manhã no Amanac, né? Das letras As vogais A, né? As vogais E, né? As vogais I, as vogais O E as vogais U, né? Então as vogais nesta manhã A, E, I, O, U E aqui vamos ver o encontro de vogais Aqui, né? A vogal A com a vogal I Fica A, A mais I, 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 A Então é a vogal A com a vogal U É uma junção, né? Duas vogais juntas Que fica a palavrinha A, né? A, 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 A Que é a vogal A com a vogal I, tem a vogal A maiúscula com a vogal I maiúscula A vogal A minúscula com a vogal I minúscula Aqui, E, 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 E É a vogal E com a vogal I Fica E, a vogal E com a vogal I fica E, a vogal E com a vogal I, E, E, E E a vogal E com a vogal I, E Temos aqui as vogais maiúsculas e as vogais minúsculas É maiúsculo e maiúsculo É minúsculo e minúsculo Aqui, A, U, né? O que o cachorro faz? A, U, A A vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com a vogal U fica E, a vogal A com Ai, ei e ao Estudamos nesta manhã Ai, ei e ao E nossa atividade assim no livro Pra casa pra fazer nesta manhã É parte das 60, né? No livro de linguagem Escreva o seu nome no quadro abaixo E pinte somente a primeira letra Aqui com a ajuda do papai e da mamãe Vai escrever o nome de vocês E vai pintar somente a primeira letra, né? Por exemplo, Aline A, Lê, I, Ne, E Qual é a primeira letra do nome da Proline? A Só vai pintar A A Íris I, Rê, I, Si Qual é o primeiro nome da Proiris? A vogal I Então só vai pintar a vogal I Na página 61 Copia aqui a primeira letra do seu nome É a mesma que você pintou na página anterior Que objetos você conhece que começam com sua letra? Desenho desses objetos no espaço acima Aqui, né? O nome da Proline A Proline vai fazer a letra A E vai desenhar o quê? Uma abelha Um armário Que começa com a vogal A Um algodão Então vocês que estão em casa, né? Se for Maria, vai pintar a letra M E vai desenhar o quê? Um macaco, uma mesa Figuras que começam com a primeira letra do nome de vocês Então essa atividade da página 60 e 61 É falando sobre o nome de vocês É a atividade nesta manhã Falando sobre o nome de vocês Então nossa atividade, né? No livro Marcha Criança Maternal É página 60 e 61 Que vocês tenham uma excelente segunda-feira Que vocês permaneçam, continuem em casa Fiquem com Deus, né? Que vocês se cuidem Cuide da gargantinha de vocês, né? Que em breve estaremos juntos Não saia de casa Fique em casa, né? Peço para o papai e a mamãe Para sempre estar assim, né? Cuidando de vocês E retornamos assim Se o nosso bom Deus permitir Na terça-feira Com a nossa próxima aulinha